Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula, a Disciplina Linguagens e Compiladores. Então, o objetivo dessa aula, ao final, será falar mais de análise léxica, só que nós vamos começar com algumas questões um pouco mais genéricas. Então, vamos aqui para o PowerPoint para dar uma olhadinha. E a gente já vai começar falando desses conceitos de linguagem de programação. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para um aspecto interessante, que é o seguinte. Existe uma apresentação que foi colocada à disposição de vocês, no ambiente virtual, que fala um pouco sobre esses conceitos de forma mais extensiva. E fala um pouco mais também, tem uma outra falando um pouco mais de conceitos de compilação. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui para a gente avançar. E o foco é, de fato, análise léxica. É disso que a gente vai tratar hoje. Algumas das questões que têm a ver com análise léxica são a parte terminológica, a transformação do que é uma expressão regular em autômato, a implementação desses autômatos e a geração de analisadores léxicos. Ok? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Falando um pouquinho de linguagem de programação, uma das coisas que são mais importantes, duas dessas coisas mais importantes, em cima dos conceitos de linguagem de programação, tem a ver com a parte sintática, isto é, como é que a gente pode escrever um programa correto, o que é que, de fato, significa um programa correto, em termos sintáticos, que é usar a notação adequada. Por outro lado, tem a questão semântica, quer dizer, o que é que uma determinada construção da linguagem, um if, um while, etc., o que é que eles significam? Quais são os conceitos que estão envolvidos aqui para nós? Bom, o que modifica ou o que faz com que as linguagens de programação possam ser diferentes ou até muito próximas são, na verdade, as necessidades, as visões que nós vamos ter, as diferentes visões que nós vamos ter, considerando do ponto de vista de usuários, nós como programadores, etc., os desenvolvedores de maneira geral, que vão construir linguagens e soluções, as aplicações que possam ser desenvolvidas. Então, a gente observa que, por exemplo, um desenvolvedor precisa de uma linguagem que seja expressiva e, ao mesmo tempo, ele gostaria muito que houvesse uma interface para facilitar a programação. Por outro lado, o usuário está pensando muito mais em uma interface gráfica e a possibilidade de portar uma aplicação para diferentes ambientes. E as aplicações em si, elas precisam ser simples, em primeiro lugar, e expressivas. Várias aplicações que nós temos também vão modificar para nós que tipo de linguagens são mais apropriadas. Vocês mesmos já devem ter observado que sistemas básicos, sistemas operacionais, aplicações para a internet, eles acabam gerando ou propiciando o surgimento de linguagens distintas, linguagens de programação distintas. Aplicações científicas, comerciais e inteligência artificial também é uma delas. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. A gente vai rapidamente olhar o que acontece numa empresa, naquela mesma empresa que nós já conversamos na entrada, no início do curso, na apresentação, já que eles convivem com isso, eles trabalham com essa linha de compiladores. E algumas questões que surgem. Por que é que eles desenvolveram uma linguagem nova? O que é que essa linguagem nova tem em relação com isso que a gente acabou de ver? Tá ok? Vamos dar uma olhadinha lá e depois a gente volta. A necessidade de uma nova linguagem surgiu para a gente lá em 2010, quando a gente está enfrentando um problema. Esse problema era resolver problemas de concorrência, problemas de threat safety. A gente fazia parte de um time de construir um framework muito famoso chamado Ruby on Rails. Em 2010, o Rails tinha acabado de virar threat safe e a gente teve que corrigir vários bugs relacionados a isso. E valia a pena, só que a gente percebeu que era muito difícil. Então a gente foi pesquisar outras soluções, outras tecnologias e descobriu o paradigma funcional. Foi descobrindo outras plataformas, a gente descobriu a plataforma do Erlang. E aí surgiu essa ideia de criar uma linguagem funcional em cima dessa plataforma do Erlang para resolver esses problemas de concorrência e threat safe. Um dos motivos de a gente ter escolhido o paradigma funcional comparado com o imperativo, orientação a objetos, foi nessa questão de concorrência, mas vai além disso, vai além do software. Na verdade, isso é uma coisa puxada pelo hardware. Cada vez mais os processadores estão evoluindo para uma arquitetura que a gente chama de multi-core, que um processador só tem vários cores. E daí as linguagens orientando a objetos ou linguagens imperativas, elas não tiram proveito muito bem dessa evolução de arquitetura de hardware. Então por isso as pessoas estão buscando, a gente incluso, criar linguagens funcionais para se adaptar mais a essa tendência de hardware que está acontecendo. Do ponto de vista de programação, quando a gente fala de linguagens funcionais, tem algumas coisas novas que a gente não está acostumado no mundo imperativo ou no mundo orientado a objetos. Pelo menos dois exemplos são o primeiro e mutabilidade. Mutabilidade é um conceito que a gente não está muito acostumado no mundo anterior. Que aí o que é? Você, quando vai atribuir um valor para uma variável, você não pode modificar isso. Aquele valor fica imutável. Mas é justamente isso que ajuda a evitar os problemas de condição de corrida que acontecem nessas arquiteturas multi-core que a gente estava comentando. E um segundo conceito também é que você, dada a mutabilidade, você vai ter que fazer for loop de um jeito diferente. Você vai ter que usar recursão para isso, que é uma coisa que não é tão comum você utilizar em linguagens orientado a objetos ou imperativas. Do ponto de vista de mercado, linguagem funcional é uma coisa crescente, mas ainda não é o padrão de mercado. Assim como orientação a objetos era uma coisa crescente na década de 90, no começo dos anos 2000, e não era o padrão. Era linguagem imperativa. Dito isso, é uma coisa que está crescendo muito. Então um exemplo é uma empresa de tendência de mercado muito famosa, que é a Gartner, fala que linguagem de programação funcional já está saindo de uma aposta de tecnologia para virar uma questão mais padrão, uma questão mais de estabilidade. E além disso, dessa questão de tendência de visão de mercado, o volume de ofertas de linguagem de programação funcional está crescendo muito. Além do Elixir, que é essa que a gente criou, você tem outras linguagens em cima da máquina do Java, em cima de .NET, linguagens novas como o Elixir também, então é uma coisa que está crescendo bastante. Bom, voltamos e a gente viu algumas coisas interessantes, que eles falaram das aplicações, não foi? Mas falaram mais. Eles falaram que a categoria da linguagem que eles usam não é essa que a gente vai falar agora aqui, que é o foco que a gente vê nesse curso, que é o foco tradicional. Porque a maior parte das linguagens de programação estão aqui. Então, C, que vocês já devem ter aprendido, Pascal, etc. São linguagens de foco imperativo. E mesmo linguagens orientadas a objeto, a gente observa o seguinte, o que é mais ensinado, o que é mais usado? C++ e Java, que tem como origem as linguagens imperativas. Bom, as linguagens que vocês repararam, que eles falaram, são das linhas de funcionais, que não é o foco desse curso aqui, mas que vale a pena a gente entender que existe, de fato, um outro modelo de trabalho com linguagens. E uma outra coisa que a gente comentou lá, quer dizer, que vocês viram, eles comentaram lá, foi a questão da arquitetura de Fonoima. Porque a arquitetura de Fonoima acabou gerando essas linguagens imperativas por causa desse gargalo que está aqui. Em que, na unidade de controle, vocês devem lembrar de arquitetura, a gente precisa receber os dados e passar para a unidade lógica e aritmética. Por outro lado, o controle de funcionamento, aqui na unidade de controle, todos eles passam instruções e dados pelo mesmo barramento que a gente já viu, barramento de dados. Vocês devem ter visto isso lá, devem lembrar disso, ok? Bom, então vamos continuar. O que faz um computador, um compilador? Compilador, ele traduz, ou seja, ele permite a geração de um outro código, que a gente chama de código em linguagem objeto, a partir de um código fonte, que foi escrito segundo as regras de uma determinada linguagem. Então, alguns exemplos, traduzir de C++ para C, traduzir de Java para a JVM, a máquina virtual Java, traduzir de C para C. Por que a gente faria isso? Basicamente, a ideia é tentar melhorar o código produzido. A gente vai falar um pouco disso lá no final da disciplina, a gente vai ver que não é tão bom assim, como a gente está comentando aqui, que depende muito mais de um bom algoritmo do que o que o compilador pode fazer. Mas sempre é interessante fazer isso, ok? Bom, então uma noção geral de compilador. O compilador é dividido basicamente em duas partes, o que a gente chama de front-end, que é a parte inicial, que a gente chama de análise. Então, são todas essas caixinhas que aqui estão, olha. Análise, 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 toda essa parte, essa parte de entrada. E a partir disso, olha, gerador, otimizador e gerador novamente. Essa é a parte do back-end, que é a geração do código final. Então, a gente recebe um código fonte, que é um arquivo texto. Nada mais do que um arquivo texto, segundo uma codificação. Esse arquivo texto é processado e o analisador léxico vai gerar um token. A gente vai comentar isso hoje aqui. Passa para o sintático, o sintático vai verificar se aquela sequência de tokens é de fato alguma coisa que tem a ver com a linguagem e gera uma árvore sintática. Por sua vez, a gente faz uma interface semântica aqui para verificar tipos, etc. E completa essa árvore sintática, gerando também uma tabela de símbolos. A partir daí, a gente gera uma representação intermediária, que é o que separa os dois, e faz a otimização e geração de código. Então, é uma representação desse tipo. A representação semântica, que é a face intermediária, a linguagem intermediária, serve, por exemplo, para representar diferentes linguagens que nós temos. E, a partir dela, eu posso gerar código para qualquer máquina que eu tenha. Então, esse é o conceito que está aqui. A representação semântica é o que vai separar o front-end do back-end. Uma questão interessante para nós é que esse aqui é um novo padrão que está surgindo para a representação intermediária, LLVM. A gente vai comentar isso mais para frente na disciplina. Não é hoje. Bom, então vamos falar do conceito que a gente vai tratar hoje. O que faz o lexico? O lexico vai poder receber uma entrada, um arquivo de entrada, como a gente já viu, que tem lá texto. Que a gente vai reparar, então, que vai receber esses strings e vai devolver token. O que é token? Token é simplesmente uma representação de um lexema de linguagem. Por exemplo, a palavra reservada while. O que essa palavra reservada nos diz? Ela nos diz que nós vamos entrar em uma repetição. Só que para escrever um while, é necessário não só essa palavra reservada, como uma certa sequência de elementos. E cada um desses elementos, léxicos, a gente chama de, na sua representação, a gente chama de token. Tá ok? Então, essa sequência que a gente recebe do texto-fonte vai sendo gerado para cada um dos elementos léxicos. A palavra while é um, vira um token com uma representação simples para nós. Então, olha, nome de variável, um número, palavra reservada ou palavra-chave, e assim sucessivamente. Então, cada objeto da linguagem passa a ser representado diretamente a partir de um token aqui. Ok? O que a gente pode chamar de programa principal seria o analisador sintático. Então, cada vez que ele necessita de um token para verificar uma frase completa na linguagem, ele vai chamar o analisador léxico. Tá ok? Então, o nosso texto-fonte, como eu falei, ele vem codificado, pode ser, por exemplo, em ASCII, pode ser o TF8, depende da representação que a gente vai utilizar para cada linguagem e para cada sistema ou ambiente em operação. Tá ok? E as saídas são esses tokens que a gente já havia comentado aqui. E eles a gente normalmente representa esses tokens como um agregado, ou registro, ou struct, como você, depende de como vocês aprenderam, que pode ser até classe também, se a gente tiver uma linguagem oriental de objetos, que tem dois atributos, ou dois campos, classe e valor, em que a classe vai indicar que tipo de classificação, que tipo de elemento léxico veio. Por exemplo, uma palavra reservada é o identificador ou o nome que foi criado pelo programador, é, por exemplo, um número, e por aí vai. E o valor é uma representação já interna daquele elemento. Por exemplo, se eu tiver um número, esse número que aqui a gente está vendo aqui, entre aspas, eu estou representando o quê? Patanhasca ou TF8, e eu vou transformar isso num numeral 12 em binário dentro do computador. Tá ok? Isso seria o valor que a gente tem para o token. Bom, os tokens, então, eles são definidos como sendo um lexema, né? A representação do lexema. Pode ser o próprio lexema, ou seja, eu poderia ter uma representação que seria o próprio texto dele, ou normalmente uma tabela também em que eu vou indexar esses elementos. Tá ok? Então, por exemplo, essa frase aqui, olha, variável A recebe variável B mais 3, ela pode gerar a seguinte sequência de tuplas, ou seja, quais são os tokens que aqui estão. Olha, o identificador que é o A, estou representando o A direto, um outro elemento aqui, que é uma palavra reservada, né? Um caso, ou um caractere especial que é de atribuição, depois um outro identificador que é outra variável B, depois um outro caractere especial, depois um número, ou um numeral, que é o 3, todos já codificados. Tá ok? Sendo que A e B, etc., como estão aqui, não precisa ser o próprio elemento A e B, pode ser um ponteiro para uma estrutura de dados que a gente vai ver já já, quer dizer, nas próximas aulas, que é a tabela de símbolos. Tá ok? Bom, essas são as classes usuais que a gente tem para os elementos dos tokens, palavra reservada, os operadores, os identificadores, os números, literais e símbolos de pontuação, ponto e vírgula, próprio ponto, etc. Tá ok? Outro exemplo aqui, se eu receber um IF, como sendo o meu lexema, o meu token vai representar o IF, ou seja, é uma palavra reservada que é o IF. As relações, identificadores, como a gente já vinha comentando. Bom, essa é a visão, então, que a gente tem do que é a análise, a parte de análise básica. O analisador sintático vai ser para nós o elemento fundamental aqui, como se fosse o programa principal, ou o procedimento, ou o método que a gente vai chamar os demais. E cada vez que ele necessita de um token, ele vai solicitar isso para o analisador léxico, que vai capturar do texto-fonte os caracteres e produzir o token necessário. E ele tem acesso, aqui está agora, à tabela de símbolos. Então, ele vai receber como algum parâmetro qual é a tabela de símbolos corrente para ele, por exemplo, colocar lá dentro um nome, um identificador que foi criado pelo programador. E o sintático, portanto, vai consultar e modificar isso colocando os parâmetros ou os argumentos necessários. Ok? Bom, como é que eu vou gerar isso? Eu vou gerar isso a partir das linguagens regulares. Como é que eu represento linguagens regulares? Eu posso representar por gramáticas ou por autômatos se eu pensar em termos de reconhecimento nos autômatos, em termos de geração a partir das gramáticas. Mas elas também podem ser representadas por expressões regulares. Todas elas são equivalentes. Bom, o que é uma expressão regular, então, que é algo bem simples e quem está acostumado já a lidar com o mundo e unix, isso é natural. Basicamente, o que a gente tem como expressão regular? Qualquer elemento do alfabeto que nós temos é uma expressão regular. Se o teu alfabeto é de letras, qualquer letra é uma expressão regular. Cadê vazia também é uma expressão regular. Quer dizer, se eu não coloco nada também é uma expressão regular. E aí, como é que eu componho novas expressões? A partir das alternativas, que é um ou, ou eu pego o R ou eu pego o S. Concatenação, aqui só para lembrar, eu posso ter aquele símbolo de concatenação ou não, não faz diferença, que é a sequência da expressão regular R com a expressão regular S. Estrela de Clínica é a repetição exaustiva, quantas vezes nós necessitarmos, inclusive, nenhuma vez de uma expressão regular. Isso aqui é só uma representação da expressão regular R. Se eu tenho conjunto vazio, que expressão regular eu estou gerando? Conjunto vazio mesmo, eu não estou gerando nada. Bom, a outra forma são os reconhecedores, e aqui eu gostaria que vocês lembrassem de algo que vocês viram nas disciplinas de hardware, inclusive. o que é um autômato finito? São aquelas máquinas de milho e mua que vocês já trataram, é uma representação de autômato finito, com características específicas. Então, a outra maneira de lidar com linguagens é reconhecer, a partir de um dispositivo desse tipo, se o elemento que eu passei é ou não pertencente a alguma linguagem. Então, a gente vai receber como entrada uma cadeia de símbolos, que é o string, vai ter um cursor de leitura, então, esse controle de estados, quer dizer, um número de estados é finito, se ele terminar em algum estado que é final, eu vou dizer que aquela, de fato, aquela é uma cadeia da linguagem. Se não, eu digo que não é. Então, a gente tem os reconhecedores determinísticos ou não determinísticos, que vocês devem lembrar também, e devem lembrar que existe um algoritmo para a gente transformar um em outro. Então, eu vou passar rapidamente para a gente poder utilizar isso como conceito. Então, basicamente, em linguagens regulares, um automato finito determinístico ou não determinístico, eles são absolutamente equivalentes em termos de poder de expressão. Então, eu posso sempre transformar um no outro, é por isso que existe o algoritmo. Então, aqui um exemplo para a gente lembrar que eu estou representando com esse automato que está aqui, a expressão regular acima, que me diz o quê? Eu posso ter ou zero ou um, isso é um ou, alternativa, repetidas vezes, quantas vezes eu quiser, e para chegar à parte final, eu sou obrigado a passar por um ponto. Está aqui o pontinho no meio. Depois eu tenho outra vez, repetidas vezes, zeros ou uns. Então, observa, eu estou no estado inicial, começo aqui, então, tu faz zeros ou uns, não acontece nada, eu continuo nesse mesmo estado, até que eu recebo o ponto e caio no estado final, que aí eu posso ter também, repetidas vezes, zero ou um. Está ok? Então, lembrando, isso aqui é o estado de aceitação, e esse camarada que está aqui é o estado inicial. bom, um automotor não determinístico, ele pode receber, por exemplo, uma transição em vazio, pode ter mais, ele pode receber, por exemplo, duas transições com o mesmo símbolo partindo para estados diferentes, isso seria um não determinístico. E o determinístico, não, eu só tenho um tipo de transição, uma transição válida por estado e símbolo, para estado, o símbolo é único, para cada um deles e não tem transição em vazio. Só para lembrar isso que vocês já viram. Bom, como é que a gente sai de expressão regular para autômato? Então, essa aqui é a representação geral, vocês provavelmente já viram isso também, mas existe um texto em leitura que eu gostaria que vocês vissem com bastante cuidado. Então, aqui eu estou representando a concatenação, por exemplo. Então, aqui tem uma expressão regular, que é a expressão regular R1, onde em verde está o estado inicial de R1 e em cinza está o estado final de R1. Observa que não é mais estado final, porque eu estou concatenando. A mesma coisa vai acontecer no R2, estado inicial e estado final. Esse é o conceito que a gente está passando aqui. Como que eu faço a concatenação? Um autômato para representar isso? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um novo estado inicial com transição em vazio para o estado inicial antigo e faço mais uma transição em vazio do estado final antigo de R1 para o estado inicial de R2. Crio um novo estado final com transição em vazio do final de R2 para lá. Pronto, criei um autômato quer dizer, na verdade, a partir da concatenação de dois outros, o autômato de R1 e de R2 para a expressão regular concatenação. A mesma coisa vai se dar se eu fizer a alternativa, está aqui, ou, mesmo conceito, um novo estado inicial, um novo estado final e eu faço, partindo do próprio estado inicial novo, duas transições em vazio para os iniciais de R1 e R2 e aqui eu tenho a alternativa. A mesma coisa para a estrela de Kling, que é a repetição de zero infinitas vezes, novo estado inicial, novo estado final, do estado inicial para o estado final direto com cadeia vazia, porque eu posso representar nada, cadeia vazia, e o restante, como a gente já tinha visto, cadeia vazia para cá, cadeia vazia para lá e eu tenho a própria expressão regular. Mas aqui eu tenho um retorno também, porque eu posso repetir quantas vezes eu precisar do estado final para o estado inicial. e os autômatos básicos, para a gente poder fazer a indução aqui, que é dado qualquer símbolo, eu tenho basicamente o estado inicial com o estado final com o próprio símbolo ali. Eu representei então todos os elementos que eu tenho. Bom, aqui tem um exemplo, se eu tivesse a expressão regular aquilo que a gente já viu antes, zero ou um estrela com pontinho e zero ou um estrela novamente, se a gente fizer aquele algoritmo que a gente viu antes, nós vamos ter essa representação que aqui está, o pontinho separando os dois. com várias cadeias em vazio. E aí, usando o algoritmo, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar aqueles estados, vocês devem lembrar do algoritmo, de Milley e Moore, e vai ficar aquele autômato bem mais simplificado que nós tínhamos visto antes lá. Bom, alguns exemplos que a gente tem de palavra-chave, if, while, etc. Os operadores, aritméticos, e por aí vai. O número inteiro começa com algum dígito e tem uma sequência de dígitos e por aí vai. A gente já viu isso. Um outro exemplo, a partir do que a gente já viu, é como é que eu posso implementar esse automato? Quais são as técnicas se eu quiser programar isso? Então, uma das maneiras é fazer um programa que fica em um while e a gente guarda qual é o estado que a gente está, o estado atual. Então, eu começo no estado 1, que é o estado inicial, e a partir, por exemplo, se você receber 1, para onde você vai? Eu me direciono para o estado 2. Então, eu chaveio. Como que eu sei isso? Se o meu estado inicial, por exemplo, aqui é 0 e eu recebo 1, ele continua no estado 0. Mas, na verdade, eu estou aqui, no estado 1. Estado 1 recebendo 1, ele vai para o estado 2. Está aqui. Então, esse é o conceito que a gente tem. Então, eu posso usar a própria tabela para isso. Ou eu posso implementar uma sequência de while e cada vez que eu troco de estado, eu faço um jump, um go to, para uma outra parte do modelo. Mas, essas são técnicas diferentes. Essa é uma bem simples que nós costumamos usar. E para gerar os analisadores éxicos, nós podemos fazer isso manualmente ou nós podemos fazer isso também a partir de geradores automáticos. geradores automáticos. Alguns famosos, o Flex, o Jlex e o Jflex. São os mais famosos que nós temos aqui e que a gente vai brincar com esses elementos também. Então, existem alguns exercícios que a gente vai colocar para vocês, que estarão disponíveis, para a gente tratar um pouco essas questões de gerar expressões regulares, depois de a expressão regular gerar o automato, que a gente vai usar esse tipo de construção automática aqui. Então, existem alguns softwares de apoio que estão lá também no ambiente virtual. Então, com isso, a gente consegue encerrar essa disciplina, essa disciplina, perdão, essa aula de hoje e a gente fecha o que é a análise léxica. O que vem para frente? A gente vai começar a lidar agora com a análise sintática. Então, até o próximo encontro e, por favor, acompanhe direitinho pelo ambiente virtual e faça as perguntas. Muito obrigado e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto